STF pode validar norma que proíbe demissão sem justa causa. A ação tramita há 25 anos e deve voltar à pauta no primeiro semestre. Uma ação protocolada em junho de 1997 no Supremo Tribunal Federal está preocupando juristas e empresários, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e pela Central Única dos Trabalhadores da CUT. A ação de inconstitucionalidade, ADI 1625, quer a nulidade de um decreto do então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que revogou a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então, os caras estão querendo, basicamente, fazer com que uma pessoa não seja mais demitida. Então, eu tô trabalhando lá com um funcionário, eu contratei o cara pra vender. Só que, eu me esforcei ao máximo pra contratar a melhor pessoa possível, só que todo mundo consegue vender aí mil pares de sapato por mês. É uma grande loja. Mas tem um fulaninho ali que ele vende 200. 200 pares de sapato. Então, o fulaninho não pode ser mandado embora. Que história é essa aí? O que você acha disso, PJ? Mano, os caras estão deixando de se intrometer na vida das pessoas pra se intrometer na empresa das pessoas. É chato, cara, você ver esse tipo de coisa, porque, poxa, imagina também a seguinte cena. Você tem uma empresa com cinco funcionários, todos trabalham muito bem. Nenhum ali tem feito nada pra você dar uma justa causa pra ela, beleza. Só que a sua empresa não tá conseguindo manter todos esses funcionários. Aí você precisa demitir. Por causa disso aí, você não vai poder demitir. Vai ter que esperar a sua empresa falir. Será que não é essa a tática? É, aparentemente, estão querendo ferrar com a paçoca. Porque, assim, dá pra garantir que a gente vai manter os funcionários? Claro que dá. Então, o governo vem e paga o salário deles. Acabou. Daí não tem problema nenhum. Eu fico aqui só na parte organizacional. Quando eu precisar de funcionário novo, eu peço pro governo e mando um funcionário. E eu não posso mandar embora. Então, ele contrata ele que se vire com o funcionário. Mas é óbvio que isso não vai acontecer. Então, eu vou fazer o seguinte. Será que o governo garante, então, que eu vou ter sempre a mesma lucratividade e não vou precisar diminuir a minha equipe? Como que fica isso daí? Então, isso, basicamente, é algo que, do meu ponto de vista, tá sendo criado pra forçar as empresas a não realizar contratação. Então, você vai ter um conjunto de funcionários contratados via CNPJ, né? Então, a pessoa se torna uma pessoa jurídica, abre um MEI ou abre um CNPJ, enfim, pra trabalhar via prestação de serviço ou trabalha pra uma terceirizada, que normalmente também é via prestação de serviço, também é via MEI, aliás. Então, o Estado não vai mais precisar pagar o quê? A questão da indenização, seguro-desemprego e tudo. Então, do meu ponto de vista, eles estão forçando pra que o governo só arrecade e não precise despejar de volta. Por quê? Quando você tá trabalhando por conta, ainda assim você vai pagar imposto pro governo. Você continua pagando imposto. Você continua... Você... Por exemplo, você abre um MEI. Eu acho que eu pago R$69,00 por mês, um negócio assim. Então, independente... Tendo lucro ou não tendo? Ganhando dinheiro ou não ganhando dinheiro, eu tenho que pagar imposto. Quem tem CNPJ, o dinheiro entrou. Ah, mas o dinheiro entrou, ele só serviu pra pagar as despesas e eu ainda fiquei devendo. Dane-se, entrou dinheiro, você tem que pagar imposto. É assim que funciona. Ah, não, mas não importa. Não importa. Você tem que pagar imposto. Mas, a partir do momento em que eu tenho que pagar imposto e se eu for mandado embora, eu não posso dar entrada no seguro-desemprego, por consequência, o Estado aumenta a sua arrecadação. Então, é uma coisa que faz total sentido. Vai ferrar com a população porque tá tirando os direitos trabalhistas sob uma máscara de dar mais direitos trabalhistas. Então, digamos que isso daí é o plano perfeito pro preguiçoso. O cara vai falar assim, pô, olha só, agora eu vou arranjar emprego e não vou mais ser demitido. Vou ficar de boa, estilo funcionário público. E não, vai ser justamente o contrário. Você não vai conseguir emprego. Porque, provavelmente, quem já tá trabalhando não vai se aplicar mais essa lei. Deve ser só pras pessoas que forem contratadas a partir de uma determinada época. Mas, assim, eu duvido muito que isso vá pra frente, tá? Sinceramente, eu acredito que nem se o Lula quiser, nem se ele chorar, nem se ele bater o pé, ele vai conseguir fazer um absurdo desse ir pra frente. Mas, se fizer, simplesmente as empresas param de contratar. Só isso. O empresário, ele vai ter o mesmo custo que ele tinha antes. Vai se ferrar justamente a população que é pobre. O cara quer CLT. É esse que vai se ferrar e não o empresário. A lei vai entrar em vigor na terça-feira. Não, beleza. Segunda-feira eu mando todo mundo embora pra não ter esse risco. E quem quiser continuar comigo, que continue aí via MEI. Por isso, simplesmente isso.